Vamos que vamos, galerinha! Toma, safadinho! Vamos que vamos, galerinha! Toma, safadinho! Vamos que vamos, hein? Vamos que vamos, hein? Opa! Toma, safadinho! Toma, safadinho! Vamos que vamos! Toma, safadinho! Toma, safadinho! Eu ganhei, galerinha! Vamos que vamos, galerinha! Toma, safadinho! Toma, safadinho! Vamos que vamos, galerinha! Toma! Vamos que vamos, galerinha! Toma, safadinho! Toma, safadinho! Vamos que vamos, galerinha! Toma, safadinho! Eu sou o campeão! Mario! Eu sou o Mario, o irmão do Romário! Vamos que vamos, vamos que vamos! Eu peguei tudo, eu peguei tudo, galerinha! Tudo que tem direito! Minhas madinhas! Toma, safadinho! Paguei você Ui Vamos Vamos conseguir pato Sacra eria Toma safadinho Eu ganhei Eu sou o campeão Mário Tá aí, se você gostou Dá um like Inscreva-se no canal Um abraço E seu amigo Bombeiro Game Tchau, tchau